Ai, filha, você não vai adivinhar o que me aconteceu agora no mercado. Eu tô fazendo uma live, mãe, rapidinho. Então, galera, o negócio é o seguinte, eu tô super ansiosa que hoje vai ter um baile beneficente aqui no meu palácio, né? Quem vai promover sou eu, Jessica, a Princess of Arabescas. Gente, o negócio é o seguinte. A festa é beneficente. É pra beneficiar os órfãos aqui do Oriente Médio. Mas, assim, eu não vou dar muito spoiler, eu só vou falar que vai ser super chique. Os convidados vão ser transportados em elefantes rosas que eu já mandei importar ali de um lugar chamado Laos, que eu não sei quem é, mas eu sei que é rebombadíssimo. Então, depois eu entro aqui pra dar maiores informações. Obrigado. Jessica, que orgulho de você, minha filha. Claro, né, mãe? Você é a minha maior fã, a que mais me incentivou sempre. Sempre, sempre, sempre vou incentivar, mas você não tem ideia do que eu encontrei no mercado agora. Uma fã, uma fã sua, mas tão fã, tão fã, que ela saiu do Brasil e veio pra cá pra te conhecer. E sabe o que ela falou pra mim? Que me reconheceu pelos seus stories. Acredita? Gente, eu não acredito! Pelos seus stories! Ai, cara, tá vendo como vale a pena se dedicar a trabalhar? Porque as pessoas pensam que o influencer, ele não tem trabalho, entendeu? Mas assim, cara, ficar assim horas... Gente, causa uma cãibra aqui horrorosa. Tá fora, tem zinite que eu tô no pulso, mas vale a pena. Tá vendo, Brasil? Vocês estão vendo? Essa é a minha filha Jessica, tá? Uma pessoa que pega a fama que ela tem e faz o quê? Caridade pros órfãos pobres. Ai, filha, que demais! Mãe, eu sei, eu sou muito iluminada, eu sou pura luz, eu sou uma alma boa. Sim. E você vai doar o quê? É... É, é, eu não tenho o que doar. Quer dizer... Ai, eu tenho essa pulseirinha aqui. Quer? Então, peraí, deixa eu te explicar. É leilão, tá? Não é feira hippie. Poxa, filha, é que isso aqui tem um valor sentimental enorme, tá? Foi da sua avó. Gente, mas eu não tenho nenhuma atriz que fez minha avó ainda aqui, nunca vi, eu não conheço. Sinto muito. Ai, não, mas ainda bem que o baile é fake. Como assim o baile é fake? Baile é fake. Você tá fazendo isso só pra ganhar likes? Eu tô fazendo isso pra ganhar likes e pra ganhar seguidores, tá? Bom, enfim, já que você não tem como doar nada, doe a sua presença nos meus stories, né? Põe uma roupa bem linda, porque essa relação mãe e filho hoje em dia dá muito engajamento. Eu não te criei pra isso, Jéssica. Oi, meninas. Oi, Bebeto. Chegou o príncipe das Arábias, hein? Olha só, eu e o Sanderson, a gente tá organizando um churrasco pra gente poder matar a saudade do Meier. Vocês dois estão convidadas. Cara, é impressionante. A gente dá mão à pessoa que é o braço. Já mora aqui de graça, daqui é fazer festa, cafona, não vai fazer nada. Ô, Jéssica, fala a verdade. Olha pra mim aqui. Você não tá morrendo de saudade do cerol? Só se for de passar o cerol nos boys lá do Meier, né? Mas eu tô, eu tô morrendo de saudade. Tava falando pra plateia aqui ainda gorda. Eu topo o churrasco. Olha, pode deixar que a macarronese e a farofa ficam por minha conta. E aí, plateia? E aí, minha família? Firmeza e tudo pela ordem? Todos prepararam pro Meier Day? Meier Day? Olha só, até o nome é de coisa boa. Gente, o nome é péssimo. Parece Meier Day. Não existe. Gente, olha só, esquece essa farofada aí de vocês. Não vai atrapalhar meu baile fake. Mas assim, se é fake, como é que a gente vai atrapalhar? É fake pra gente, tá? Na rede social, as pessoas vão acreditar que a festa tá acontecendo. Inclusive, produção, eu quero todos os cômodos decoradíssimos, tá? Porque eu vou fazer um tour pelo palácio todinho. Porque ainda esse ano, eu quero chegar a um milhão de seguidores. Jéssica, deixa eu falar um negócio pra você. Você não tem nem 10 mil seguidores. Você vai fazer festa durante 100 anos e não vai chegar a 15. Não, segura! Não, segura! Olha aqui, Jéssica. Vai ter festa sim. Porque o Meier Day, a gente vai fazer de tarde, não é não? E aí, a sua festa fake de noite. A gente vai deixar tudo arrumadinho pra você, tá bom? Não existe a possibilidade! Existe sim, minha filha. Porque ou é isso, ou eu não faço os stories mãe e filha felizes com você.